É isso aí galerinha, voltando aqui com programação, você teve um exercício de somatório de variável, agora a gente vai trabalhar com recepção de dados, você vai pedir a informação para trabalhar com ela, vamos nessa? Pessoal, hoje nós vamos então aprender o comando, o scanf, para você usuário de Linux, você vai acabar usando o cn, vamos manter o combinado, ficar na plataforma Windows, até porque a maioria dos nossos estudantes trabalha na plataforma Windows, mas não é difícil usar SIM e CAUT no lugar de scanf, vamos nessa? Bom pessoal, como é que funciona o scanf? O scanf é um comando que toda vez que o fluxo chega nele, o fluxo para de funcionar, trava ali, e fica esperando um enter, fica esperando um enter, o que que acontece? Você digita qualquer coisa, você aperta qualquer tecla, a hora que você apertar o enter, aquelas teclas que você digitou, vão ser armazenadas dentro de uma variável que você especifica, então, ou seja, ele para e espera você entrar com alguma informação pelo teclado, assim que você apertar enter, você diz para ele que eu terminei de inserir os dados que eu queria, pode tocar adiante, é assim que funciona o scanf, tá? Bom, qual que é a sintaxe do scanf? scanf você digita aí, scanf, tá? Abre parênteses, abre aspas simples, aí você passa a marcação da variável, marcação é o seguinte, observa aqui no nosso painel, marcação é esse código que o printf também usa, não entrei em detalhes do printf, porque eu ia falar agora, a gente usa %d para int, %c para char, %f para float, e bool, bool a gente não usa, a gente usa int mesmo, mas normalmente dificilmente ele pede, a gente vai trabalhar desse jeito, o cara digita assim ou não, mais para frente vocês vão entender, então a gente vai usar essas três marcações, %d, f e c, então a gente vai pedir para, vamos supor que a gente vai pedir para ele digitar uma int, então você coloca scanf, abre parênteses, lembra do argumento? Beleza, aqui a gente vai passar os argumentos, aspas sim, duplas, aqui dentro a marcação, se eu quero que ele entre com o número inteiro, eu vou colocar %d, fecha aspas, vírgula, esse vírgula, você tem um outro argumento, a primeira coisa que eu estou informando para ele, que tipo de variável eu estou lendo, agora eu vou informar para ele qual a variável aonde eu quero guardar os dados, essa variável eu vou passar o nome dela precedido de e-comercial, esse e, todo tortinho aí, então, vamos supor que eu quero guardar a variável a, coloquei o nome comercial, a, fecha parênteses, ponto e vírgula, é isso, tá? Vamos ver um exemplo bem prático, eu quero um programa que vai pedir para o cara digitar o ano atual, e vai mostrar isso na tela, então, vamos lá ao programa, primeira coisa que eu quero distribuir a base, é incluir este daí o ponto H, int main, abre e fecha parênteses, enter, abre chave, vamos lá, vou declarar a variável, mas não vou atribuir o valor, int ano, ponto e vírgula, printf, digite o ano, certo? Fecha parênteses, ponto e vírgula, scanf, abre parênteses, bom, ano é o número inteiro, portanto, é uma por cento de, entre aspas aí, por cento de, vírgula, e comercial, ano, fecha parênteses, ponto e vírgula, vamos repassar esse scanf aí daqui a pouco, embaixo, printf, abre aspas, duplas, contra barra N, daqui a pouco a gente vai lembrar para que isso serve, o ano é, por cento de de novo, fecha aspas, vírgula, ano, fecha parênteses, ponto e vírgula, return zero, fecha chave, é isso. ó, voltando aqui, na linha SKF, vou dar uma sacadeia nela, SKF, abre parênteses, primeiro argumento, que tipo de variável eu quero ler, por cento de, vírgula, segundo argumento, onde eu quero guardar, e comercial, ano, ou seja, o que eu digitar, vai na variável, ano, vamos ver como funciona, fecha o F9 aí, até a linha preta aparece o primeiro printf, digite o ano, beleza, vamos digitar aqui, 2013, enter, está ali, está ali a nossa resposta, que o ano, é 2013, é assim, que funciona, o SKF pessoal, você, é, o computador para, e rodar, fica paradinho ali, esperando, você entrar com alguma informação, assim que você entra, ele armazena, naquela variável, atenção, para o seguinte, o tipo da marcação, tem que bater com o tipo, da variável, tá, você tem que ver o variável lá em cima, a variável é aquele tipo, e a marcação tem que bater com o tipo, professor, se eu colocar uma marcação diferente na variável, eu transformo o tipo dela, já me perguntaram isso, não, não dá para transformar, certo, se você declarou int, e, ah não, agora eu quero muito um virgo, e colocar um %F ali, dá uma zica do caramba na variável, o valor lá embaixo, sai completamente, doidão, tá, então, o tipo aqui, tem que bater com a variável, senão você vai ter, é, efeitos, imprevisíveis, que é o, pesadelo de qualquer programador, você tem uma inconstância no seu programa, tá, nem sempre aquilo vai acontecer daquele jeito, portanto, faça tudo de acordo com os conformes, evitar-vos gambiarras, tá, que o seu programa tende a ter uma boa qualidade, exercício, vamos nessa? Vamos lá! Pessoal, o que que eu quero de você? Você aí, o que que eu quero que você faça pra mim? É, eu quero que você peça dois números, e depois mostra a soma, mole, rico, calma filho, tá fácil mesmo, vamos nessa? É isso! Beleza filho, exercício completo, tá, e a resposta? Dois números, e mostra a soma, certo? Você usa dois SKF, um pra cada um, professor, dá pra colocar os dois no mesmo SKF? Rapaz, eu já vi gente fazer isso, tá, mas eu não faço, por quê? É, ficar agrupando muita função por linha, tá, isso em programação pra internet é bom, programação em C não faz muita vantagem, tá, você agrupar, ah não, vou economizar no SKF usando duas variáveis, no frigir dos ovos fica a mesma coisa, eu confesso que eu nem sei se funciona bem, tá, eu não uso, mas eu já vi por aí, gente botar duas variáveis no meio do SKF, eu sou contra, tá, nem, eu vou, eu volto a falar, eu nem sei se funciona, tá, nem sei se funciona, como eu vi gente fazendo, estou deduzindo aqui que dá certo, mas eu não faço assim não, tá, é, fica muito fácil de você fazer uma bobagem, então a gente faz dois SKF, um pra cada variável, e não inventa, dessa vez, não inventa. Este foi o nosso programação de número 4, tem dúvida? Beleza, beleza, nós estamos com um e-mail para você enviar dúvidas e comentários sobre o nosso programa, se você quer falar comigo, manda um e-mail no tvitajubá, arroba tvitajubá.com.br, a gente pode responder a sua dúvida aqui no ar, ou a gente responde por e-mail mesmo, não é só dúvida não, crítica, sugestão, quer falar bem, quer falar mal, o e-mail é para isso gente, o espaço aqui é democrático, às vezes a gente não responde para o programa seguinte não, tá, que a gente grava os programas na sequência, então, às vezes não dá para responder logo no próximo, mas a gente responde. É isso aí, fica agora com a programação da TV Itajubá, não sai daqui não, que tem muita coisa bacana para você assistir. Um abraço, até a próxima! E aí Obrigado.